Olha só, nosso amigo Oliver tá falando que mora ali pertinho de você, né? O Paulo mora... Juninho! Ah, Juninho, é! Pronto, agora ele vai deschambar lá no programa assim, viu? Juninho! Não, porque o artístico é Erick Carvalho! O Paulo mora ali pertinho do pai dele, né? Nosso amigo Popó ali mora ali lá na Jurema. Mas olha, Zé Felipe e Virgínia, eles tão mudando de lugar também, eles compraram uma nova casa. É uma casinha simples, né? Racine, você sabe que tá tendo aí, né? Uma febre de famosos comprando mansões. Mês passado eu trouxe aí a nossa querida Simone Mendes, né? E esse mês quem entrou aí na compra de uma mansão? Foi aí o cantor sertanejo Zé Felipe e a apresentadora Virgínia Fonseca. Compraram uma mansão em um condomínio de luxo em Mangaratiba, Rio de Janeiro. E Racine, o bom é que não é uma simples mansãozinha, viu? A mansão conta aí com heliponto. A propriedade tem 10 mil metros quadrados. Imagine aí, né? O que é que a pessoa faz em 10 mil metros quadrados, né? Tem quadro de tênis, beach tênis, piscina, tem cinema ao ar livre, tem um lago pra eles, tem... É um campo de futebol. Eu me... Ah, detalhe, viu? Tem também aí uma área, certo? Pra shows, com capacidade pra 3 mil pessoas. Racine, é muito dinheiro. Eu andei me formando, né? Com assessoria de artimistas. Eu fico só imaginando como é limpar essa casa, viu? Eu, sinceramente, eu não queria uma mansão dessa. Eu moro em 10 metros quadrados, é trabalhoso pra caramba. Queria, Paulo? Eu tava dentro. Eu cabatei, é porque eu tenho dinheiro. Não é, mas... Ó, lá em casa só tem dois quartos, tem área de serviço, tem a cozinha, tem... É, o banheiro, tem a garagem. Eu fico doido pra limpar. Imagina uma mansão dessa. Você tem que ter muito dinheiro pra poder pagar, né? As pessoas. Aí, parece a tua casa, aí, por favor. A casa do caseiro, né? Olha aí. Então, é uma grande mansão. É uma mansão, Racine. E assim, eu andei me formando, né? A assessoria do casal não informou quanto eles pagaram aí pela mansão. Mas eu pesquisei, mas fui mais a fundo, porque eu não sou bobo, né, querido? Lá nesse condomínio, as mansões custam entre 15 a 30 milhões de reais. Graças. É muito dinheiro. Baratinho, hein? Eu não consigo nem contar. É baratinho. É só passar o Pix. Dá pra passar o Pix? Parei duas. Uma pra mim e uma pra dona Tetê. Eita, meu Deus. Pois é, viu? Mais um casal de famoso aí, Racine, comprando uma... Aliás, compraram, né? Uma grande mansão, viu? Quando você for lá, Eri, com o Lucas, chama a gente pra ir junto, viu? Que é grande, cabe todo mundo, né? Com certeza, viu? Assim... Ô, Eri, você gosta de música americana? Gosto, gosto sim. Tem alguns cantores internacionais que eu admiro bastante, né? E acredito que o artista que tá aí, o norte-americano Justin Timberlake, né? O que foi que aconteceu com ele? Semana passada, nosso querido Justin Timberlake foi preso, certo? Dirigindo totalmente alcoolizado nos Estados Unidos, certo? Mas vocês conhecem aquela história, né? Quem tem dinheiro, vai preso hoje, amanhã tá solto, né? O buraco é mais embaixo, né? Não, pra muitos casos é assim, ainda, né? No caso dele, ele foi preso, sabe, Racine? E na mesma hora ele pagou uma fiança de 30 mil dólares. O equivalente aí a 163 mil reais e foi solto, né? Ele ficou muito preocupado ter pago isso. Exatamente, porque 30 mil dólares pra ele é um troco, né? Com certeza, pra quem é bilionário. Na verdade, eu acho que é um péssimo exemplo isso aí, tá? Com certeza. Porque nada contra quem bebe, que eu também gosto bastante, né? Mas tem que diferenciar. Tem que ter consciência, né? Tem que ter educação no volante, né? Bebida e... Como é, bebida alcoólica e volante nunca combinou, né? Então... E com certeza ele tem, no caso, uma estrutura muito grande pra amparar quando ele precisar. Então ele não precisava disso aí, não, né? Com certeza, isso mesmo, com certeza. Malu Mader, vai voltar pra Globo? A grande veterana aí, a atriz maravilhosa. Eu sou muito fã de Malu Mader, viu, gente? Maravilhosa. Desde Anos Dourados, Fera Radical. Desde Anos Dourados, Fera Radical, Top Model, Força de um Desejo. Uma atriz maravilhosa, celebridade maravilhosa. Após oito anos afastada aí, né? Das novelas, da TV Globo também, certo? Seu último trabalho foi em 2016, na novela Haja Coração, onde ela era protagonista, né? Mas, semana passada, a veterana, a atriz Valo Mader, assinou aí o contrato novamente com a TV Globo e vai entrar, assim, no remake de Renascer. Novela essa que está sendo exibida aí no horário nobre da TV Globo. Assinou o contrato. A novela vai finalizar em outubro. E ela vai fazer uma rica fazendeira que a personagem dela vai se apaixonar pelo personagem do nosso querido Marcos Palmeira, né? Que faz aí o protagonista. Olha o Marcelino! Pois é uma grande atriz, sou muito fã e está retornando aí as novelas, viu, Racine? Pois é, a Globo demitiu um monte de gente e agora está voltando com alguns... É, está voltando da seguinte forma, Racine. Está adotando ainda aquela política de contratar somente por obra, né? Porque a Globo não é mais aquela bambambã que tinha mil atores ali à sua disposição, com contrato fixo, salários milionários, certo? É tanto que muitos atores recentemente recusaram propostas da Globo. Posso até citar aqui dois nomes. Antônio Fagundes e Cristiane Torloni recusaram papéis importantes. Por quê? Porque não gostaram do valor do cachê que foi oferecido pelo contrato de obra, né? Porque antes recebiam ricos salários. Para você ter uma ideia, queriam contratar Cristiane Torloni por três meses para receber simplesmente 15 mil reais. Ela não aceitou. Não, 15 mil nem eu ia. 15 mil. Eu ia. Ia, rapaz. Isso aí é o que você ganha lá na Metrópole. Só na segunda-feira. É metade do que eu pago. É metade, é metade. Só no dia, então. Além das credibilidades. Porque depois que eu passei a integrar o elenco do programa Paulo Sala na TV, é tantos convites. Recebi convite até para posar. Posar? Posar? Não. Não, em outras revistas. Não posar nu. Não, Paulo. Pelo amor de Deus. O Paulo Sadat falou que não leva chifre porque não tem compromisso com ninguém, né? Hoje. Hoje, né? Já levou? Demais. Foi mesmo. O meu nome é quiabo, não. Que tem um corpo cheio de ponta, como é? Que a gente bota no feijão, Marcelino. Maciço. Eu era corno maciço. Ah, animal para ter chifre. Eu era. Pois é, mas para falar em chifre, como é que ficou essa história, tá? Da Ana Hickman. Você que era do Belo. É. Do Alexandre. Separado de vez. E a Ana Hickman engatou mesmo esse relacionamento com o Edu Guedes. Isso mesmo, Racinha. O Brasil todo acompanhou a triste história da apresentadora Ana Hickman com o Alexandre, né? O ex-marido dela, né? Então aí já é página virada, virou a folha. Agora é outro capítulo. E o capítulo novo se chama O Apresentador e Chefe de Cozinha Eduardo Guedes, certo? Você chipa o casal? Ah, eu gosto dos dois. São maravilhosos. A Ana é um apresentador espetacular, além de ter sido uma grande modelo nos anos 80, certo? Em março desse ano, né, eles dois assumiram publicamente o romance, o namoro, certo? E recentemente publicaram essa foto aí, Racinha, já informando que vão juntar as escovas de dente. Esse ano ainda compraram uma mansão, Paulo, avaliada em 4 milhões de reais, certo? É, meu amigo. Falar em quando o Jeff voltou? O Jeff voltou? Ó, aquela história do Belo, gente, pra vocês que não sabem, eles nunca terminaram aquilo, tudo foi uma farsa. Eu falei pro Lucas Alves, naquele dia que eu tava lá no seu programa. Ali foi tudo uma farsa, Paulo. Foi, foi tudo uma farsa. Ela pode até ter ficado, mas ali foi uma farsa. Eu até falei pro Lucas, eu não acredito nessa história. Mas é porque é aberto, Paulo. É relacionamento aberto, por favor, sai com quem quiser. Olha, eu nunca considerei aquela moça como artista. Nunca considerei. Trisal, quadrisal. A Gracinha Barbosa. Só pela pessoa, Ventura. A minha bunda dela é tão grande que é assustador. Eu considero o Belo como artista, né? Eu fui pra um... Eu era casado, né? Eu fui casado. A mãe do meu menino tá aqui. Aí a gente foi pra um congresso que ela é nutricionista. Ela falou, vamos, amor. Na época do amor lindo, né? O amor é lindo. Eu falei, vamos, vida. Ela, bem, eu sou o bebê. Eu, vamos. Aí a gente foi. Já tinha problema. B, né? Quando tu começa a chamar de B, é fumo. Aí eu cheguei lá. Aí era um congresso, sabe? Assim, rapaz, aí tinha um palco lá lotado, mas o povo se batendo. Gracinha Barbosa. Eu, que chapa, porque eu não sabia nem quem era, né? Viu? Há muito tempo isso. Essa mulher entrou. Ela entrou. Meia hora depois, a bunda passou. É grande de verdade, meu amigo. É grande de, assim, te assustar. É muito orgânico. Eu vi uma bunda tão grande em mim. E ela fala que bomba zero, né? Ela disse que bomba zero. Olha aí, você falando aí que, no caso, o seu filho tá com a mãe dele, né? O seu filho tá com a mãe do... A sua ex? Não, macho. A babá do meu menino tá comigo aqui. Mas a gente é amigo, a gente é amigo hoje. Ela é casada, bem casada. Um cara, gente boa, conheço. A gente dá muito bem. Legal isso aí. Então, tá tudo bem, então, com Ana Hickman e Edu Guedes? Sim, tá tudo bem. E lá eles pretendem, sabe assim, realizar grandes sonhos, né? E ser feliz para sempre, ela merece ele também, né? São maravilhosos. Eu sou fã dos dois. O Alexandre, ex-marido da Ana Hickman, fala que esse relacionamento deles já é antigo. Você acha que... Não, não, assim, não tem. Só fofoca mesmo. Eles sempre foram amigos, trabalhando por muitos anos juntos também, né? Na mesma emissora, certo? E você sabe, Racine, que os pensamentos, muitas vezes, das pessoas são maldosos. Eu acredito que pode sim existir uma amizade entre um homem e uma mulher, entre um casal de héteros, de gays, seja lá o que for, é só ter o respeito. E cada qual vive sua vida do jeito que quer, né? Mas eu acredito que no caso deles dois, não existia nada. Começou a existir agora, porque ela estava muito fragilizada, certo? Aí ele apareceu. Na hora certa. Na hora certa. Acontece, acontece. É o meu caso e o caso do Lucas. Quando eu conheci o Lucas, eu estava fragilizadíssimo, numa pandemia horrorosa, né? Muito ansioso, ansioso. Era tudo junto, era uma tempestade de problemas. E aí conheci o Lucas Alves na pandemia e pronto, completou tudo. Acontece, gente. Agora está tudo bem. Agora está tudo bem. Casou, casou. Casamos, né? Foi lá, casou. O Paulo Sada foi lá no casamento. Foi, foi sim. Foi um casamento coletivo, né? Como todo mundo sabe, só tivemos direito a quatro convidados, uma coisa muito rápida. E vocês sabem, né? Foi massa, velho. Foi legal. Foi ótimo, foi lindo. Quando é questão de regras, né? A gente tem que cumprir, né? E tivemos tantas regras, né? Que infelizmente não foi possível convidar todos os nossos amigos, né? Mas...